Há um ano, Raisson tinha planos para o futuro. Terminar o tratamento que eu estava, que era na quimioterapia, por causa do meu tumor, terminar os estudos e ver o que eu podia fazer da vida. Fazer o Enem, procurar uma faculdade, alguma coisa. Para mim não parar, me seguir a vida normalmente. Tudo mudou depois que ele teve que amputar uma das pernas. Foi aí que ele conheceu o vôlei sentado, uma modalidade paralímpica. No início era só para ajudar na recuperação. Deu tão certo que ele acabou de saber que foi convocado para a seleção brasileira. Foi só alegria. Se puder, a alegria, nem acreditei na hora. Já mandei mensagem para a mãe na mesma hora, porque, além de tudo, meus familiares me apoiam no esporte. Aí eu avisei para ela que tinha sido convocado. A história da Jane é parecida. Em 2006, ela perdeu a perna num acidente de moto. O que para muitos poderia ser o fim da linha, para ela foi só o começo. Antes era uma atleta amadora. Hoje também faz parte da seleção brasileira. Antes do acidente, quando eu tinha a minha perna, eu não era atleta. Depois do acidente, da amputação, eu me tornei atleta. Atleta de alto nível, que hoje eu represento o Brasil e sou medalhista. Para quem tem algum tipo de deficiência e também quer começar a praticar algum esporte paralímpico, a Secretaria Estadual de Esporte está com as inscrições abertas para diversas modalidades. Tem vôlei sentado, natação, atletismo, futebol de cinco, tênis de mesa, tênis de cadeira de rodas, capoeira, hidroginástica, golbol, bótea e judô paralímpico. Tem esporte para todo tipo de deficiência. Da pessoa com o maior comprometimento ou um comprometimento menor, existe sempre a possibilidade dele praticar alguma atividade. Considerando que o esporte paralímpico ou a atividade paradesportiva, ela busca incluir e oferecer condições para que essa pessoa possa participar. São 800 vagas de graça. As inscrições não têm data para acabar. Continua essas inscrições até o preenchimento total das vagas. João Vitor tem só 20 anos e é o mais novo da turma. Ele perdeu a perna há pouco tempo e também encontrou no esporte uma chance de recomeçar. A gente continua normal, entendeu? Não é uma amputação que vai te limitar. A vida continua da mesma forma e a gente pode tudo. Basta a gente acreditar.